A Polícia Rodoviária Federal já começou a orientar os motoristas sobre a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A partir de julho, todos os veículos que circulam por rodovias devem manter os faróis acesos mesmo em dias de sol. Chuva na rodovia e veículos trafegando com faróis apagados. Viagem ficando mais arriscada. Quem conduz caminhão ou motocicleta é obrigado a acender os faróis para pegar a estrada. E isso independe do sol ou da chuva. Mas em pouco tempo na BR-104, os flagrantes registrados por nossa equipe foram preocupantes. Caminhões trafegando assim, com faróis apagados. E pegar a rodovia assim é tão complicado que o Código Brasileiro de Trânsito foi alterado. O artigo 250 agora prevê que todos os automóveis precisam estar com os faróis acesos nas rodovias. E também em túneis. É uma tentativa de evitar acidentes. De janeiro a maio de 2015, a Polícia Rodoviária Federal registrou nas rodovias alagoanas mais de 480 acidentes com cerca de 50 vítimas fatais. Neste mesmo período de 2016, o número foi levemente reduzido. Foram 350 acidentes com cerca de 40 vítimas fatais. Agora, para que esse número continue caindo, é cada vez mais necessária a adoção de medidas que possam garantir a segurança nas estradas. E isso vai muito mais além do que a obrigatoriedade. Mesmo antes da exigência, a PRF já orientava os condutores. Antigamente não existia essa obrigatoriedade, mas já haviam estudos que indicavam que o uso do farol baixo aceso faz com que o veículo seja mais visto e reduza o risco de acidentes. Então já existia uma orientação do CONTRAN. Alguns PRFs também orientavam a população, os condutores a usar. A alteração do artigo 250 do CTB foi publicada no Diário Oficial da União esta semana e passa a valer em julho. Isso porque foi dado um prazo de 45 dias para que os condutores se acostumem. A obrigatoriedade é para rodovias e estradas área rural. Então, mesmo que haja uma BR dentro da cidade, o condutor não é obrigado a usar o farol baixo. José Roberto, que é caminhoneiro e sabe bem o perigo das estradas, aprovou a alteração. Acredito que tudo que venha para tentar melhorar mais, é melhor. Heber ficou sabendo da exigência através das redes sociais. Ele não ficou convencido que a medida pode reduzir os acidentes. Eles ficam inventando leis aí, é igual a questão do extintor. Era obrigatório, agora não é mais. Toda hora eles estão mudando leis, inventando leis, só para confundir a cabeça do motorista. Quando o prazo de adaptação terminar, quem for flagrado de forma irregular vai sofrer punições. Agora nós estamos num período educativo. Após o dia 7 de julho, o condutor que for flagrado na rodovia sem usar o farol baixo, ele poderá ser autuado, vai ser autuado. A multa é média e ele pode perder 4 pontos na carteira, além de pagar R$ 85,13. Lembrando que a lei vale também para as rodovias estaduais, viu? Lembrando que a lei vale também para as rodovias estadunidenses.